Eu sempre disse que eu tinha uma necessidade de trazer ela aqui nesse canal. Então hoje precisamos falar de chicletinho. Oi, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem, tá maravilhoso. Depois de umas férias dei uma descansada mental e estou de volta, voltei. Quem gostou, gostou, quem não gostou. E eu espero que com você também esteja tudo bem. Antes de começar esse vídeo, rapidinho, se você não é inscrito, inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixa o joinha, deixa o seu comentário e me acompanha nas minhas redes sociais. A chicletinho, ela é a representatividade de tudo que a gente já foi, de tudo que a gente é ou de tudo que se você não foi, você vai ser um dia. Que é o quê? Acumuladora. Chicletinha é acumuladora. Mas Vivi, ela acumula coisas na casa dela? Ela é uma pessoa que não pode ver o container, que ela vai lá pegar alguma coisa pra transformar em outra coisa? Um móvel velho, passa uma tintinha, faz um abajur de uma garrafa pet? Não. Ela é acumuladora de aqueles chifres. Talvez, arrisco-me a dizer aqui nesse canal, que chicletinho é a maior acumuladora de chifres de todo o FVM. No total, são 16 chifres que a gente sabe, né gente? Que assim, foi uma coisa que a gente pode contar, contabilizar ali. Mas os que tá por trás, que nem ela sabe, também... E digo mais, ela teve a proeza de ser traída duas vezes pelo mesmo cara. Mas isso por quê? Porque ele foi traiu, voltou com o rabo entre as pernas, porque eles fazem isso, eles voltam, pede perdão. Fala que foi um momento de fraqueza, fala que errou. E depois que eles fazem, chifre de novo. Chicletinha foi traída duas vezes porque ela perdoou o boy. Julgo ela? Não. Por quê? Porque já fiz. Tô eu aqui me comparando com o quê? Com bonequinho de avatar. Comparando a minha vida com bonequinho de avatar. Mas vocês sabem que eu faço isso, né? Vocês sabem que eu faço isso? Que assim, eu comparo o que acontece lá, muito com a vida daqui. Coisas que talvez a gente critique, a gente faça. E fora que um desses chifres veio com a assinatura de sua amiga. Parque Tiffany. E é essa amizade que nós vamos aqui falar, porque não rolou só amizade, não. Não rolou, não foi só. Começou numa amizade e eu fui entendendo algumas coisas com o passar do tempo. Eu fui entendendo algumas coisas acompanhando essa história. Esse chifre que veio com a assinatura da Parque Tiffany, que é amiga da Chicletinho, eu já contei quando eu falei sobre a Parque Tiffany. Lembra? Que era o Gustavo. Que a própria Parque Tiffany falou pra Chicletinho que ele não era homem pra ela, mas depois ela foi lá e catou, né? Deu uma, assim, a coisa da reciclada. Só que em específico, esse Gustavo, que namorava Chicletinho, namorava, nem sei se pode dizer que era um namoro. Porque assim, existiam três pessoas nesse relacionamento. Que era quem? Chicletinho, Gustavo e a namorada de Gustavo. Chicletinho era amante? Chicletinho era amante. Aí você já vê que já começou errado. Porque o Gustavo falou pra Chicletinho que ele não terminava com a namorada dele porque ele não teve tempo. Aí ele falou pra ela, se você quiser terminar comigo, você termina. Chicletinho ficou pé da cara dela, virou a costa e saiu. Daí o que ele fez foi atrás. Por quê? Porque quando a mulher está para... É uma boneca, né, gente? É uma boneca, ela representa a atividade da mulher. Né? Da menina, da garota, da adolescente, enfim, nós. Quando a gente vai tomar uma atitude, a outra pessoa que quer ali te comandar, aí ela vem atrás. Por quê? Porque ela percebeu assim, ó. Ih, vai tomar uma atitude. Porque Chicletinho virou a costa, saiu e ele ficou que nem um cachorro ali atrás dela. E pra vocês verem que era tão esquisita essa relação e tinha ela receita pra desgraça, que Gustavo, mesmo namorando, deu uma aliança pra Chicletinho. E daí ela sofreu um acidente, ela perdeu a aliança. O que que ele fez? Aí ele falou, vou te dar outra aliança. Mas se você perder, vai ter. Chicletinho não teve nem coragem de perguntar o que que ia ter, porque ela já imaginava. Aí Chicletinho começou a se sentir amedrontada. Começou a sentir que aquilo não tava bom pra ela. E ela comentou com a amiga dela, com a Parque. Aí foi que ela falou pro Parque Típode que ela queria terminar com o Gustavo, mas que ela tinha medo de terminar com ele. O que ele poderia fazer com ela? Por quê? Porque ela sofria ameaças. Ele bateu o carro, ele jogou a culpa nela. Porque falou que ela deixou ele nervoso, por isso que ele bateu o carro. Não, ele bateu o carro porque ele perdeu seu 1p1. E vamos comparar a situação com o que pode acontecer na vida da gente aqui. Quem tem culpa? Chicletinho? Gustavo? Ou a menina? A namorada do Gustavo? Na minha humilde opinião, quem tem culpa é Gustavo. Chicletinho é inocente. Chicletinho tem coração puro. Chicletinho sabia que ele tinha uma namorada? Sabia que ele tinha uma namorada. Chicletinho podia dizer, opa, 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 você namorada, eu não quero, poderia. Mas Chicletinho se sentiu capacitada de dispensar um boy. E quem namorava era Gustavo, então ele que tinha que ter respeito com a namorada dele. Até porque Chicletinho não era amiga da namorada do Gustavo. Diferente de Parque Tiffany, que é amiga de Chicletinho, foi lá em Naco no boy dela. Mas Chicletinho e sua amiga Parque Tiffany sempre andaram muito juntinhas. E confesso que acho que as duas seriam felizes juntas. Elas participaram do Big Brother juntas? Sim. Ou seja, elas já conviveram assim 24 horas por dia juntas. E ali também, ali no Big Brother, eu achei que já rolou um clima. Eu achei. Depois, várias vezes, várias vezes elas se encontravam e o negócio parece que ia, mas não ia. Que o chip ia realizar, mas acabava não indo. Uma vez na praça, Chicletinho falou assim pra Parque Tiffany. Quem eu quero não me quer, então não posso fazer nada. E saiu andando. A Parque Tiffany pescou no ar e falou, por que amiga? Quem que você quer que não te quer? E no fim, era a própria Parque Tiffany mesmo, que Chicletinho queria, queria sim. Queria beijar a amiga. Estava ali sentindo algo nascer dentro dela, entendeu? É uma coisa que não dá pra controlar. Aí sei que no Réveillon, numa festa de Réveillon, elas encheram a cara, amelaram o pé e adivinha o que aconteceu? Adivinha. Tava tendo um beijarço, todo mundo se beijando. Todo mundo beijava um que beijava outro, que beijava outro, que beijava outro. E Parque Tiffany viu o Chicletinho no canto. O Chicletinho tava o quê? O Chicletinho tava a Cristinha. A Parque Tiffany chegou e falou assim, amiga, por que você não tá beijando? O Chicletinho falou assim, não quero beijar ninguém. Porque Chicletinho é meiga, que Chicletinho é fofa, entendeu? Aí Parque Tiffany foi e falou, então vamos beijar. E as duas se beijaram e o Chicletinho beijou Parque Tiffany e depois saíram festejando. Mas estavam, né? Cadê que era? Sei que no outro dia o Chicletinho não lembrava de nada. Fez a esquecida. Porque falou que bebeu, que eu não lembrava. Aí uma vez também, em cima das pedras, deram um beijo. Aí depois, sei que assim, virou uma coisa assim, tipo, escreveu um leu. A gente tá junto, a gente se beija quando dá. Aí uma vez na praia, Parque Tiffany tomou uma decisão. Falou assim, vou chamar Chicletinho e vou conversar com ela, porque eu não quero me arrepender do que eu não tentei. Chamou Chicletinho e Chicletinho já tinha se declarado pra ela. Chamou Chicletinho ali na praia e falou assim, Chicletinho, eu chamei você aqui porque eu andei pensando na gente. E eu não quero me arrepender por não ter tentado. Aí a Chicletinho pegou e falou assim, Ai amiga, sabe o que que é? Que agora eu tô namorando. Mas me respondam, quando é que Chicletinho tá namorando? Porque ela vai engatando namorando no outro. Aí uma vez também ela tentou embaixo de uma ponte, deu um buquê de flor para a Parque Tiffany e a Chicletinho se declarou pra ela, falou que queria realmente que as tuas estivessem juntas. Elas deram um beijo e parecia que ia, só que as amigas não aprovavam. As amigas não aprovavam esse casal não. Falaram assim, não, não forja esse chip não. Que o chip delas era o quê? Tifletinho. Aí sei que não deu certo, elas ficaram só amigas mesmo. Só que o Chicletinho foi emendando o boli lixo até do outro. Porque o dedinho podre que essa menina tem, o que ela tem de bonita, o que ela tem de talentosa, porque Chicletinho é talentosa, ela é boa P1. Ela é boa na fuga. Ela atira bem. Ela é bonita. Toda natural, o peito dela é duro, o carro dela é zero. Só que pra escolher macho... Oh, meu Deus. Porque daí ela não quis o chip Chicletinho, ela ficou com o chip Chifretinho, que é o chip da Chicletinho com os chifres que ela toma. Eu espero que agora ela tenha mais sorte no amor. E a lição que tiramos de hoje, do vídeo, falando um pouquinho sobre a Chicletinho, essa personagem tão emblemática e tão atual, é que no primeiro sinal de um relacionamento, do qual você tem medo, do qual você se sente acuada, do qual tudo que acontece, a culpa é sua, caia fora. Mete o pé. Siga o exemplo do Chicletinho. Pode ser feito de boa, pode ser feito de palhaça. Mas ela meteu o pé, ela tomou uma atitude. Não espera piorar. E não fique esperando que melhore. Vai seguir sua vida. Seja feliz. Cuide de você. E é isso. É, minha filha, às vezes a gente cai em ciladas, das quais a gente acha que a gente não tá. A gente acha que só acontece com o amiguinho, mas quando a gente já vê, a gente tá com cocô até o pescoço. Mas ali tá quentinho. Aí você fala, ai, aqui tá tão quentinho, eu não vou sair daqui não. É cocô? É cocô, mas tá quentinho. Faz isso não, garota. Mete o pé, segue o exemplo do Chicletinho e mete o pé.